Nessa quarta-feira, foi publicada a posição, a rejeição da Fórmula 1 à equipe Andretti. Não vai ter equipe Andretti na Fórmula 1, pelo menos até 2028. 2025 era o plano da Andretti, não vai entrar. 2026 e 2027 também não vai entrar. Quais são os motivos da Fórmula 1 para rejeitar essa equipe? São vários, mas muitos deles, quase todos, altamente questionáveis. Bom, eu estou aqui na minha frente com o documento oficial da Fórmula 1. A gente pode ver todas as alegações e analisá-las tintim por tintim. Dizem eles aqui que foram negadas por quê? Qualquer time que queira participar na Fórmula 1 tem que trazer um benefício para o campeonato. A maneira mais importante de um novo inscrito trazer, acrescentar valor, é sendo competitivo. E, particularmente, competindo por pódios e vitórias. Bom, vamos lá. Por pódios, tudo bem. É um critério. Por vitórias não houve competição. Foi sempre o Red Bull, a não ser que a Red Bull tivesse algum problema. E sabe quantas vezes aconteceu isso ao longo do ano? Um ano com 22 provas. Uma vez, uma vez, em Singapura, onde venceu a Ferrari. Então, competição por vitórias é meio utópico, para não dizer cínico. Por pódios, tudo bem. Quantas equipes tiveram pódios nesse ano? Eu anotei aqui. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Renault, circunstancialmente, McLaren. E a Mercedes, que foi conseguir seu primeiro pódio na 15ª etapa. Então, é um critério discutível para analisar, para citar como fator de competitividade. Bom, de qualquer maneira, vamos ver. Dizem eles que, se isso, uma equipe que fizesse isso, traria um aumento do engajamento de fãs. Não sei até que ponto isso poderia acontecer, a partir do momento que a Red Bull domina e predomina na Fórmula 1. Dizer que novos fãs viriam, pode até ser, mas existe a possibilidade de alguém começar a realmente desafiar, enfrentar a Red Bull por vitórias? Precisa ser visto, mas a possibilidade é muito pequena. Então, talvez, a Fórmula 1 deveria cancelar as sprint races. Deveria cancelar também esse número crescente de corridas em circuitos de rua. Porque, pelo que se vê, eles não estão acrescentando nada. Aí fala também o segundo argumento dessa rejeição. O aplicante, no caso Andretti, fala numa associação com a General Motors, que não inclui inicialmente o fornecimento de motor ou unidade de potência. Isso só vai acontecer a partir de 2028. Se acontecer, ou só estava previsto acontecer a partir de 2028. E, por isso, então, a Andretti, caso entrasse em 2025, como ela desejava, como ela pediu, solicitou, ela teria que usar uma outra unidade de potência. No caso, seria a Renault, por obrigatoriedade da FIA, já que a fornecedora ou a fabricante que tem menor número de unidades de potência, ou equipes usando a sua unidade de potência, é obrigada a fornecer para um time que não tenha, no momento, um fornecedor. Ela usaria esse motor em 2025, 2026 e 2027. E ter alguma coisa contra fornecimento de motores, motores de clientes? Bem, a Honda só tem equipes clientes. A Honda não tem a sua equipe de fábrica. Então, ela fornece para a Red Bull e fornece para o que era a Toro Rosso, seja lá qual for o novo nome. A Ferrari fornece para a sua equipe, fornece para a Haas e fornece para a Sauber. A Mercedes fornece para seu próprio time, para a McLaren, para a Aston Martin e para a Williams. Quer dizer, acho que não há nada que tire algo da Mercedes, algo da Ferrari, algo da própria Honda, por terem clientes de fornecimento de motor. Quer dizer, é um argumento que não se justifica. 2025 seria, que seria o ano que a Andretti estrearia, seria o último ano das regras atuais. E que 2026 vai ser o novo ano de um novo regulamento. Então, seria uma tarefa muito pesada para uma equipe fabricar o seu chassi de 2025 e depois fabricá-lo de 2026. Bem, o chassi da Andretti de 2025 já está em teste de túnel de vento. Quer dizer, essa etapa já está praticamente materializada. Não seria um problema. Construir o carro de 2026 vai ser um problema para todas as equipes que em 2025 também vão fazer um novo carro. Porque esses carros são evolutivos. A Mercedes está fazendo um novo carro para 2024, vai ter que fazer um novo para 2025. A mesma coisa se aplica a Ferrari, se aplica a praticamente todas as equipes. Até mesmo a Red Bull vem com um novo carro. Então, não dá para ver razão nesse argumento. E a tal história. Ah, mas ela vai usar um carro por um ano só. Mas nesse ano só, não seria só uma questão de ela aprimorar seu carro. Seria uma questão de ela aprimorar a sua equipe, os procedimentos, a maneira de uma equipe trabalhar na Fórmula 1. Decisões, estratégias, adestamento de seus mecânicos, até adaptação de seus pilotos. Sim, porque seriam pilotos diferentes dos que estão atualmente na Fórmula 1. Talvez tivesse, isso segundo o próprio Michael Andretti, um piloto veterano na Fórmula 1 e um jovem piloto. Muito provavelmente um jovem piloto americano. Bom, não vai ter mais. De qualquer maneira, é um argumento, mas um argumento contestável. Diz aqui que um novo fabricante de unidades de potência, para eles também, é um problema, é uma dificuldade muito grande. A GM tem os recursos e a credibilidade para ser mais do que capaz de enfrentar esse desafio, mas o sucesso não é assegurado. Ora, quando a Honda voltou para a Fórmula 1, não foi um desastre para a Honda também? E ela não triunfou? A Renault até hoje não luta com dificuldades e não está lá? Quer dizer, são argumentos difíceis de engolir. Análise comercial. Dizem aqui, o nosso processo de análise comercial estabeleceu que a presença de um 11º time não iria, por si só, acrescentar valor ao campeonato. Vamos ver. Discutível, mas vamos ver. A maneira mais importante de um novo inscrito acrescentar valor é sendo competitivo. Nós não acreditamos que esse aplicante, no caso Andretti, seria competitivo. Bom, se você for ver os primeiros anos da Red Bull, ela não era competitiva. Se você for ver os anos da Mercedes, até como Mercedes mesmo, ela não era competitiva. Se você for ver vários anos da Ferrari, ela não foi competitiva. Se você for ver hoje, Williams, Salver, até mesmo a Toro Rosso, a Renault, dá para dizer que são competitivas? Não. Claro que são casos diferentes, já estão lá há alguns anos, já tem o chamado direito adquirido, mas, de certa forma, empalidece esse argumento. Aí vem o argumento contra o fornecimento de motores. A necessidade para qualquer novo time receber, ser cliente de um fabricante de motores, potencialmente sobre um período de muitas temporadas, seria danoso para o prestígio e estatura do campeonato. Não dá para entender por quê. Não tem uma explicação para essa opinião quando você tem 10 equipes e 4 fabricantes de motores. Então, é um argumento que, em si, é vazio. Há algo mais. Enquanto o nome Andretti tem algum reconhecimento junto aos fãs da Fórmula 1, a nossa pesquisa, a pesquisa dela, a Fórmula 1, indica que a Fórmula 1 ia trazer mais benefício para a marca Andretti do que o contrário. Qual o problema? Bom, é a tal história. Isso não acontece também com todas as outras equipes que a gente falou? Todas as outras? Por que grandes fábricas estão lá? Por que a Audi está chegando lá? Não é exatamente por isso? Mas vamos ver. No caso da Audi, vamos dizer que realmente ela pode trazer algum benefício para a marca Fórmula 1. Mas Williams, Sauber, Haas, é difícil de aceitar. A adição de um 11º time significaria obstáculos operacionais para os promotores de corrida. Bom, eles dizem isso porque um 11º time significaria um 11º box, instalações com instalação para mais uma equipe. Então, isso seria um obstáculo. Mas tem vários circuitos que alugam, cedem ou vendem box para o Hospitality Center. Quer dizer, sendo pago, está tudo certo. A equipe de filmagem do Brad Pitt, naquele filme que nem sei se ainda vai sair, mas que é um filme que tem até o interesse do Lewis Hamilton, tinha um box em todas as pistas que ela foi, ela tinha um box também. Então, é um argumento que também se esvazia diante da realidade. Diz aqui que isso reduziria o lado técnico operacional, os espaços técnicos operacionais e comerciais para os outros competidores. Quer dizer, a Andretti não pode, mas os hospitais de centro podem, o filme do Brad Pitt pode. Dizem aqui também, na candidatura da Andretti, nós não achamos que a Andretti mostrou que poderia acrescentar valor ao campeonato. Por isso, nós concluímos que a aplicação da Andretti para participar do campeonato não deve ter sucesso. Aí entra assim, entra a cereja do bolo. Nós temos uma outra opinião se houver uma candidatura de um time no campeonato de 2028 com unidade de potência da GM. Seja com a equipe oficial da GM ou com o time cliente dos motores da GM. Quer dizer, nesse caso, a candidatura acrescentaria valor ao campeonato. Quer dizer, com a GM, tudo bem. Sem a GM, nada feito. Agora fica a pergunta. A GM está vendo o tratamento que está sendo dado agora. Será que ela vai topar entrar em 2028 e lidar com esse tipo de atitude? Não sei, não sei. Muita gente vê nisso, nessa abertura para a GM em 2028, uma maneira de falar para a Andretti. Olha aí, se você entrar na justiça contra nós, nem em 2028 você vai ser aceito. Outra coisa que também é muito constrangedora é que se a Andretti entrar em 2025, ela vai ter que pagar uma taxa de diluição dos prêmios para todas as outras equipes. Essa taxa foi estabelecida em 200 milhões de dólares. Claro, isso foi antes da Fórmula 1 ter o boom que ela experimentou, que valorizou, de fato, todas as equipes. Planeja-se para o próximo Pacto da Concórdia, que entra em vigor em 2026, planeja-se um aumento de três vezes. Qualquer equipe que entrar a partir de 2026 teria que pagar, ou terá que pagar, 600 milhões de dólares. Isso mostra claramente também que há muito de ganância nessa decisão da Fórmula 1. Há dia que, com isso, a gente ganha mais. Quer dizer, são todas situações ainda bastante recentes, mas meio difíceis de engolir. E o que tem por trás disso tudo? O que entra incontestavelmente nisso tudo? É uma maneira também da Fórmula 1 estabelecer a sua posição na luta que ela está enfrentando com a FIA, com o presidente da FIA, pelo poder na Fórmula 1. O Muhammad Ben-Sulaim, que nunca foi muito bem aceito na Fórmula 1, e hoje a persona não grata, dentro de limites, porque a Fórmula 1 tem que ter a FIA, precisa da FIA legalmente, e a FIA é a dona da marca da Fórmula 1, mas eles não querem a presença do Muhammad Ben-Sulaim. Se fosse por eles, eles já tinham recebido um chute, já teria sido defenestrado, mas eles não têm como fazer isso. Agora, a FIA aceitou, a FIA aceitou a candidatura, ela abriu a candidatura em outubro, quatro equipes se candidataram dessas equipes, e ela aceitou a da Andretti. Depois de questionamentos, depois de entrevistas, depois de questionários, ela aceitou a Andretti. E convidou, note bem o termo, convidou a Andretti para ir em frente. Esse ir em frente era passar pelo crivo da Fórmula 1, da Fórmula 1, ou da Liberty Media, do conjunto, que é a Fórmula 1 e as equipes, e a Liberty Media. Então, daí para frente, a FIA deu seu aval, a FIA aceitou. Mas como existe esse clima beligerante entre a Fórmula 1, as equipes da Fórmula 1, a Liberty Media de um lado e a FIA do outro, eles também aproveitaram, ou eventualmente foi esse até o principal motivo deles rejeitarem a equipe Andretti. Agora, a marca, a Fórmula 1, o Sulayen bate no peito e diz que a Fórmula 1 pertence à FIA. Ele tem razão. A marca Fórmula 1, a marca Fórmula 2, a marca Fórmula 3, todos esses pertencem à FIA. São campeonatos mundiais chancelados pela FIA. Aí surge, e já se falou várias vezes sobre isso, a possibilidade de uma... possibilidade, não sei, a ideia, a hipótese de uma ruptura das 10 equipes com a FIA e criarem um campeonato paralelo. Não poderia se chamar Fórmula 1. Vai se chamar Fórmula o quê? Não sei, né? Seja lá o que for. Fórmula Liberty? Fórmula paga que está tudo bem? Sei lá. Não sei qual é o nome. Ou qual seria o nome. Agora, a história não aconselha. Se vocês lembrarem, a última vez que teve uma cisão foi em 1996, quando começou a Indy Racing League, na época em que a Fórmula Indy era a CART, Championship Out Racing Teams. E era uma época em que a Fórmula Indy rivalizava com a Fórmula 1. Ela tinha corridas altíssimamente competitivas, ela começava a se espraiar pelo mundo inteiro, ela trazia grandes nomes, ela atraía grandes nomes da Fórmula 1, do automobilismo europeu, Nadio Mansell, Emerson Fittipaldi, grandes, grandes nomes. E, com isso, a CART começava a ganhar público, já de uma maneira alarmante para a Fórmula 1, pelo mundo inteiro. Essa cisão foi o fim dessa possibilidade. Claro, ainda existe a IndyCar, a Fórmula Indy, chamem como quiserem, mas ela não é sombra do que era a CART. Ela não tem mais o público, ela não tem mais o televisionamento, ela não tem mais canais de televisão comprando suas transmissões, mundo afora, como tinha naquela época. Qualquer divisão nesse sentido vai ser muito danoso para a Fórmula 1. Não tenho dúvida, a Fórmula 1 hoje vive um momento muito, muito perigoso. E se isso for para a justiça, como vai ser? Vai ser bem complicado, e vai ser uma guerra bem longa. Agora, a Corte Europeia já advertiu a FIA contra o predomínio do interesse comercial sobre o interesse esportivo. Ou seja, o próximo capítulo pode ser contra a Fórmula 1, pode ser a favor da FIA, pode ser a favor da Andretti. Se a Andretti e a GM vão querer entrar nessa briga, é outro caso. Mas essa história ainda está longe do fim. A conclusão que fica é que a Fórmula 1 teve a sua imagem muito arranhada com essa decisão. Talvez ela não perca público nos Estados Unidos, porque ela ainda não ganhou o público nos Estados Unidos. O público que ela ganhou foi o público da Netflix, que é um público volátil, que está muito mais interessado nas fofocas da Fórmula 1 do que na competitividade. Competitividade, que aliás, anda faltando bastante. Sim, talvez a Andretti não fosse competitiva, talvez não, provavelmente ela não seria competitiva nos dois, três, quatro primeiros anos. Mas seria, sim, um ponto a favor da ampliação da base de fãs nos Estados Unidos. Não sei se isso vai acontecer, não sei se isso vai prejudicar ou não esse crescimento. Mas que a imagem da Fórmula 1 sai prejudicada a partir dessa quarta-feira, isso me parece inegável.